Bom Jardim da Serra Pela primeira vez na minha vida Vou mostrar para vocês Pegando a maçã A maçã no pé mesmo, de verdade A gente pegou dois sacos Aqui, quem sobe a serra Vem em direção ao Bom Jardim Passa o centro de Bom Jardim Aproximadamente os dois quilômetros Eu esqueci o nome aqui do lugar Mas tem uma plaquinha aqui à direita Dizendo colha Colha e pague, pague e peste Então vale a pena vir aqui pegar É show de bola, hein? Conhecer Bom Jardim aqui, Bom Jardim da Serra, Santa Catarina Subir a Serra do Rastro, muito bonito Vale vir a pena aqui E colher a maçã no pé, certo? Então pessoal, aqui Cascata da Barrinha Aqui é no caminho Indo para Bom Jardim da Serra Estamos em Bom Jardim da Serra Aqui ao lado tem o Churrascaria Cascata Mais um ponto turístico na cidade de Bom Jardim da Serra Vale a pena vir conhecer Aqui bem É entrada da cidade Eu consigo ver daqui O portal turístico, a polícia militar Bem fácil chegar, bem fácil encontrar, certo? Passar aqui Passar direto aqui Não parar Não vale a pena, viu? Venha conhecer Bom Jardim da Serra Mais uma riqueza aqui em Santa Catarina Valeu aí Aqui não está no mirante do Cânion da Honda O Cânion da Honda fica à minha direita Aqui é só um pequeno Cânion Vou mostrar aqui a viração Descendo a Serra do Rio do Rastro Oferecimento Nós mesmos Qual é o lugar que eu disse Descendo a Serra, isso dá onde nem entra Mais uma riqueza aqui É uma riqueza E uma riqueza Que euoute que eu disse Que eu trouxe Que é o lugar que eu disse Que eu disse Que eu disse Que eu disse Transcrição e Legendas Pedro Negri